Capisco Sim, sim, já percebi Capisco Capito Capisco, Capisco Capito Isso é sério Ah Pelé, Pelé Grini Pelé Grini Está ali, já disse Não, não, não Olha Pelé Grini Não, não Um zero para mim Um zero para mim Claro Cristiano Ah, agora é que estou percebendo o jogo Procuratório Procuratório Não Porra, isso é sério Não é nada Dois Não, não, não Rui e Patrício Ajuda Não, não, não Sim, sim, sim Ai, um Salete O que estás a fazer? A tirar-me a mão? Eu sabia E vai Eu Sérgio Oliveira Sim, sim, já percebi Capisco Capito Capisco Capito, Capisco Capisco Capito Itália Não é nada Itália É Itália? 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 Não, não é nada Que Itália? Roma Cumulo, Alvânia? Não Não é São todos e todas aqui Carzopo Xomo Ah Xomo Ah Abraão Ashley Ei, eu já estou botando 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 4 a 2 4 a 2 Estou mal empurrada Deixa eu estar aqui, pá Ah Smalling Não Mancini Pai Tami Zaniolo Que é Zaniolo? Zaniolo Mancini Mancini, 23 Zaniolo Ah, Giorno Veretout Ah, mami Ah, Fusato Ah, Fusato Daniel, Fusato Ah, com... Ah, isso é Silvana Alca Isso é... Foda-se 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 Calma, calma, calma Calma Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Smalling Ei, o que cara Não é possível Não é possível Pol Não é pol Pol Suco Frito? Sim Ah, suco frito Ah, mister Mister, uma vinha Por quê? Porque é de Estuba Ah Estuba É uma vinha Tuscânia Matias vinha Vinha Matias vinha Adeto vinha Adeto vinha Adeto vinha Adeto vinha Adeto vinha Adeto vinha Não é, tu disseste Não é, tu disseste Isso é uma vinha Mas tu não disseste Matias vinha Andiamo Zaniolo Não Não, não, não Por quê? Por quê? Zina Spinazzolo Não, não, não Sim, sim, sim Joga 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 Meto Meto aqui Meto aqui Com bola Não Já sei Parabén Não, 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 que é o último. Cardop, cardop, cardop. Eu consigo, Rui, consigo. Não, já, o vencedor. Parabéns pelo sumo do galho. Ainda mais ao pódio. Vai ao pódio.